Música Terceira turma do Superior Tribunal de Justiça decide em caso envolvendo Burger King e Madeiro que não cabe inversão automática do ônus da prova em ação de empresa contra publicidade concorrente. Os ministros do colegiado entenderam que não é possível aplicar artigo do Código de Defesa do Consumidor que prevê a inversão do ônus da prova sobre a correção da informação publicitária em ação ajuizada por empresa concorrente e não pelo próprio consumidor contra a veiculação de publicidade supostamente enganosa. Para a terceira turma, a inversão poderia facilitar, em alguns casos, o abuso do direito de ação com finalidade anticoncorrencial. Na origem do caso julgado, a BK Brasil, dona da marca Burger King, entrou com a ação para que a rede de restaurantes Madeiro não utilizasse a expressão o melhor hambúrguer do mundo em seu material publicitário e na fachada das lojas. A empresa também pediu indenização pelos prejuízos decorrentes de alegada concorrência desleal e desvio de clientela. O juízo de primeiro grau determinou a realização de perícia, impondo à ré o adiantamento dos honorários periciais. O Tribunal de Justiça de São Paulo entendeu que não há relação de consumo que autorize a inversão do ônus da prova com base no Código de Defesa do Consumidor e que, por isso, a perícia deveria ser custeada por quem a requereu. O TJSP dividiu os custos dos respectivos honorários entre as partes. No recurso especial dirigido ao STJ, a BK Brasil sustentou que as normas do CDC deveriam ser aplicadas no caso, já que se destinam a proteger o consumidor de práticas desleais, como a publicidade enganosa. Para a dona da rede Burger King, caberia ao Madeiro provar a veracidade de sua propaganda. O relator do recurso, o ministro Paulo de Tarso Sanseverino, explicou que a ação trata de direito concorrencial e não do consumidor, mas que as normas do CDC que proíbem a publicidade enganosa e abusiva se aplicam também a este tipo de relação, porque reforçam a defesa da concorrência. Apesar disso, o ministro apontou que a inversão automática do ônus da prova determinada pelo CDC não incide nas relações concorrenciais, por ter como fundamento a vulnerabilidade do consumidor. E a vulnerabilidade não pode ser pressuposta como regra na relação concorrencial.